Música Estamos de volta e agora nós vamos para uma matéria doce, bem deliciosa. A nossa equipe foi até a cidade de Piuí, no centro-oeste de Minas, para ver de perto a produção de rapadura. É uma reportagem de dar água na boca. Já ouviu a expressão, rapadura é doce, mas não é mole não? Ela faz ainda mais sentido quando você descobre como é trabalhoso o processo de produção desta delícia. Por aqui no sítio do Rampa, em Piuí, nada de moleza. O primeiro passo para a produção das rapaduras é a colheita da cana-de-açúcar e o serviço começa bem cedo. A produção da rapadura é um processo que dura na média de seis horas até botar a rapadura pronta. Aí começa aquela produção, corta de cana um dia antes. Música Logo depois é feita a moagem da cana e dela extraída a saborosa garapa. Há uma curiosidade, você sabia que para cada rapadura com mais ou menos 700 gramas, são utilizados nove litros de cana-de-açúcar? Então, haja cana para moer. Todo o caldo é colocado nos tachos de cobre, onde ele fica fervendo por cerca de quatro horas. A produção de rapaduras aqui no sítio do Lucas começou há mais de 100 anos. Isto mesmo, foi o avô dele que ingressou na produção, que foi passando de geração para geração. E encantou até mesmo a Aline, esposa do Lucas. Antes dos dois se casarem, ela nunca tinha experimentado rapadura. Quando eu me envolvi com ele, que nós fomos ficar juntos, aí eu já peguei mais curiosidade, já comecei a fazer. Fui ajudando ele, até eu aprender. Aí hoje em dia, eu já fico, já até faço sozinha. Se for preciso de fazer sozinha, eu já faço. O processo aqui é 100% artesanal. Diariamente são produzidas cerca de 120 rapaduras como esta. Assim que começa a esfriar, o caldo engrossa e é colocado nas formas. No dia seguinte, as rapaduras são desenformadas e embaladas. Agora, essa doçura está pronta para ser vendida. Já tem um destino certo para ele. Eu trabalho quase que sobre encomenda com meus produtos. Eu tenho uns empórios que a gente manda, vai para fora. Eu tenho comprador em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. E a outra parte da minha produção que sobra, eu vendo aqui na porta minha. A gente está começando a trabalhar com turismo. Aí a gente tem uma saída já do produto aqui na própria porta do sítio. Se produzir rapadura por aqui é tradição de família, o Lucas pretende levá-la adiante. Deus de pequeno, criado em volta desse engenho, fazendo rapadura. Aí vai, passando uma geração para outra, essa produção de rapadura nossa. Se Deus abençoar, eu quero que meus filhos continuem com essa coisa, com essa tradição. Se Deus abençoar, não vai parar. Quando eu fico lá, mexendo as taxas, eles vão, eles ficam ao redor de mim, eles me ajudam. Aos pouquinhos, vai acompanhando. E agora vamos de mais consultoria para o produtor rural. Vamos às dicas da Geagro. Olá, produtor rural. Hoje no quadro Cuidando do Cafezal, a gente vai falar sobre soja e milho. O PC, que é o nosso consultor, ele está de folga. Por isso, o Ricardo Brás traz uma dica técnica importante. Acompanhe. A safra 21 e 22 em nossa região tem sofrido as consequências do fenômeno Laninha. Esse fenômeno traz consigo um corredor de umidade que tem interferido sobre a maneira nos manejos que a gente tem adotado nas culturas de soja e milho, também na nossa região. Como consequência desse fenômeno, os produtores têm encontrado dois principais desafios que ele deve levar em consideração. Um deles é a possibilidade de redução de potencial produtivo das culturas, uma vez que as elevadas horas de baixa luminosidade ou de alta nebulosidade interferem sobre a maneira na fotossíntese. E também, outra característica importante é trabalhar corretamente os manejos ou as aplicações nas áreas. Devido à condição de clima ou à condição climática de chuva, existe a dificuldade de se realizar corretamente as aplicações. Meu nome é Ricardo Brás e eu faço parte do time de desenvolvimento técnico de mercado da Singenta, atuando no sul de Minas e também no estado de São Paulo. Estamos aqui hoje numa área experimental da Singenta, buscando trazer para vocês algumas informações a respeito da preocupação que se deve ter quando da retomada das condições ideais para as aplicações e assim buscando minimizar os problemas que porventura possam acontecer quando as condições permitirem novamente as aplicações. Nessa retomada das condições ideais para a aplicação, uma das nossas grandes preocupações é a possibilidade de ocorrência de fito nas culturas, uma vez que o produtor tende a querer colocar em dia todas as aplicações e colocar um número muito grande de produtos no mesmo tanque de pulverização. A nossa recomendação é que, no momento da retomada, o produtor faça uma criteriosa avaliação e um monitoramento na área para saber efetivamente qual é o principal problema que ele tem que atuar naquele momento. Para que a gente possa ter um direcionamento resumido aqui do que poderia ser de alternativas nessa atual situação, a gente pode tratar de quatro aspectos bem distintos, mas que podem se complementar também. Um deles, recapitulando o que eu falei anteriormente, evitem trabalhar com misturas excessivas de produtos. Tenham foco nessas próximas aplicações. Uma segunda alternativa, encurtar intervalos das aplicações. Esse encurtamento de intervalo pode favorecer sobre a maneira o manejo de pragas e doenças nas culturas. Um outro aspecto é tomar a decisão de fazer mistura entre produtos que se complementem para aquele alvo específico que o monitoramento trouxe em formação. E, por último, não muito usual, mas também é uma opção, é o aumento de dose de produtos que também pode ser realizado. Mas, tão importante quanto esses aspectos, é com que você, produtor, procure a assistência técnica da região para que juntos vocês possam tomar a decisão do correto manejo, não só do que fazer, mas também como e quando realizar essas aplicações. Juntos, vocês vão tomar a decisão correta e terão mais assertividade nessa recomendação. Viu só como é importante ter uma boa consultoria? Por isso, se você quer saber mais sobre a produção de soja, de milho ou até de café, é só procurar a Geagro. Até o próximo Cuidando do Cafézal! Cuidando do Cafézal. Oferecimento Geagro 30 anos de história. Agora em novas cidades do sul de Minas. E vamos às curiosidades do nosso grão no quadro Café e Cultura. Olá, o Café e Cultura de hoje fala sobre a Guatemala, um país que foi inovador na regionalização de suas origens. Cultivado nas montanhas que cruzam o país de norte a sul, o café é a principal atividade econômica do país. De forma geral, a Guatemala é classificada como um país produtor de qualidade. E as principais características associadas ao seu café são o cultivo em elevadas altitudes e em solos vulcânicos. A Guatemala é o segundo país que mais produz café na América Central, apenas atrás de Honduras. E fica na posição de 11º produtor mundial. Na média dos últimos quatro anos, a produção foi de 3,75 milhões de sacas. A produtividade é baixa. Há cultivos em grandes fazendas, mas a maior parte é cultivada em pequenas propriedades, conhecidas como fincas. A maior parte dos pequenos produtores é de ascendência maia. E isso abriu possibilidades para projetos de grandes torrefadores internacionais que vendem esses cafés produzidos pelos maias para nichos de mercados que estão dispostos a pagar mais caro por isso. A Associação Nacional do Café, ANACAFÉ, percebendo a diversidade dos tipos de cafés produzidos pelo país, criou um programa de certificação por origem e dividiu o país em sete regiões. Mais próximas do litoral do Oceano Pacífico estão, do norte para o sul, as regiões de São Marcos, Atitlã, Antigua e Frangentes. No interior, encontram-se Rue Rue Tenango, quase na divisa com o México, e Coban, localizada mais no centro do país. E a região do Novo Oriente, ao sul, na divisa com El Salvador. Sete regiões que compõem o slogan do café da Guatemala, a Rainbow of Choice, um arco-íris de escolhas, fazendo uma associação entre as cores do arco-íris e as sete regiões produtoras. Enfim, é isso. Café com TV. Porque café também é cultura. E a seguir tem a receita aqui no Café com TV. Você vai aprender a fazer um drink refrescante de café com especiarias indianas. A gente volta já! E a seguir tem a receita aqui no Café com TV. E a seguir tem a receita aqui no Café com TV. E a seguir tem a receita aqui no Café com TV. E a seguir tem a receita aqui no Café com TV. E a seguir tem a receita aqui no Café com TV. E a seguir tem a receita aqui no Café com TV. Obrigado.